A banana, ela é excelente pra você dar como petisco mesmo pro seu cachorro, tá bom? Você pode... é uma fruta excelente que muitos cães gostam mais por causa do seu gosto adocicado, tá? E também ela é um prebiótico, tá? Que é excelente pros cães também. Então ela ajuda na regulação do intestino, que ela tem fibras, ela ajuda no crescimento de bactérias boas do intestino do cachorro. Sem contar que ela tem várias vitaminas, ela tem vitamina C, vitamina E, ela tem vários minerais, ela tem potássio, ela tem magnésio. Esses minerais e essas vitaminas ajudam no fortalecimento do sistema imunológico do cachorro, tá bom? E tem vitaminas também do complexo B, que ajuda na proteção do coração do cachorrinho também, tá bom?